Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de Series 3, que será o SUV elétrico mais barato à venda do Brasil. E aí vamos conferir preços e também equipamentos, falar um pouco sobre ele, apresentar aqui para vocês, que também eu não conhecia. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí pegando a notícia da Inside EVS, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. Series iniciará as vendas de quatro modelos de veículos elétricos aqui no Brasil a partir de março. Eu vou explicar também sobre essa empresa aqui para vocês. A Series se prepara para começar a vender veículos elétricos aqui no Brasil a partir de março. Cedida nos Estados Unidos e formada com o investimento de duas empresas automotivas chinesas, a montadora irá oferecer modelos de passeio e comerciais leves em operação local independente. Batizada de Series aqui no Brasil, ou Series Brasil no caso, a operação é chefiada pelo executivo Cássio Pagliari, espero ter pronunciado certo, que possui larga experiência na indústria e colocará à venda quatro modelos nesse período, nesse primeiro momento, perdão, tá? Que é o Series 3, que é o SUV compacto, Series 5, SUV médio, Series EC 31, que é um caminhão baú, e o Series EC 35, que é um furgão elétrico. Então vamos ter um SUV compacto, SUV médio, caminhão baú e furgão elétrico, tá? Vamos falar do Series 3. O Series 3 é um SUV elétrico compacto que vai medir 4,38 metros de comprimento e está equipado com motor elétrico no eixo traseiro de 120 kW, ou 163 cv, muito potente, tá? De potência e 30,6 kg de torque, suficiente para uma aceleração de 0 a 100 em 8,9 segundos e velocidade máxima de 160 km por hora. Alimentado por uma bateria de 53 kWh, o modelo tem autonomia declarada de 300 km no ciclo europeu e ainda não foram divulgados os dados pelo Inmetro, tá? Pra saber aqui o quanto ele vai realmente ter autonomia. Em um carregador de residencial de 7 kW, é possível recarregar de 0 a 100 em 7,6 horas ou 38 minutos para recuperar de 20% a 80% em um eletroposto com 50 kW de potência, tá? Já o Series 5, que vai ser o SUV médio, o modelo carro-chefe, né, segundo a empresa, é o Series 5 EVR, que é um SUV elétrico de médio porte que mede 4,70 metros de comprimento e possui duas opções de propulsão. Temos a tração traseira, que é o 2WD, né, com tração também ou tração integral 4WD. A primeira com 255 kW e seus 347 cv e 52 kg de torque e a outra com 405 kW ou 550 cv e 83 kg de torque, muito forte, né? Imagina isso tudo num carro elétrico. A aceleração de 0 a 100 é de 6,8 segundos e 4,6 segundos, né? A versão 2, versão tração traseira e a versão 4x4x4, vamos dizer assim. Com velocidade máxima de 180 km e 210 km, respectivamente, tá? Ambos são equipados com uma tabela de... com uma bateria de 35 kWh e extensor de alcance, sendo que a Series divulga realmente uma autonomia combinada de 1.000 km e de 180 km exclusivamente com a bateria, sempre pelo ciclo NE-DC e para os dois modelos, tá? O tempo de recarga em um carregador doméstico do tipo wallbox de 7 kW é de 3,6 horas, tá? De 21 a 90% e o tempo que pode cair até 36 minutos de 20 a 80 em uma estação pública de 35 kWh. Vamos falar do Series EC31 e o EC35. A linha de veículos elétricos comerciais contará com dois modelos, que é o caminhão EC31 e o furgão EC35, ambos equipados com motor elétrico montado no eixo traseiro de 81 cv de potência e 20,4 kg de torque. Alimentados com uma bateria de 41 kWh, a autonomia é cerca de 300 km no ciclo NE-DC, que é mais otimista em relação ao ciclo padrão europeu. Os veículos comerciais leves são equipados com direção elétrica, ar-condicionado, freios ABS, aviso sonoro para pedestres, radar, câmara de ré, retrovisores com ajustes elétricos, tela de controle na central e vidros elétricos. Em entrevista para o site Mobilidade Estadão, o CEO disse que não haverá um grande volume de vendas nesse primeiro momento. Na ocasião, o Executivo adiantou que os preços que serão praticados no Brasil para os modelos no primeiro lote, que já estão no país para homologação e começam a ser entregues já nas próximas semanas, agora a partir de março. O Series 3 custando R$ 240 mil, eu achei até interessante, pela cavalaria que entrega e tudo mais. Aí o Series 5, R$ 440 mil, aí realmente é bem mais caro. O Series EC31 custando R$ 239 mil e o Series EC35 custando R$ 229 mil. Com preços a partir de R$ 240 mil, o Series 3 deve ser o SUV elétrico mais barato à venda no Brasil, ficando abaixo dos modelos como o JAC e o JS4, que custa R$ 242 mil, e o Peugeot e 2008, que custa R$ 259 mil. Lembrando-se que os preços dos concorrentes podem sofrer alterações até a chegada das primeiras unidades, por isso a gente fala que provavelmente será o mais barato. De acordo com o comunicado oficial, os primeiros modelos da marca a serem comercializados no Brasil serão os caminhões elétricos, o EC31 e o furgão elétrico EC35, além também do Series 3, disponível a partir de março. Mais adiante será a vez da linha Series 5, EVR, que chegará em junho. E aí, uma reestruturação recente. Com uma reestruturação que passou pela parceria tecnológica da Huawei, a Series 3, ou Series, a empresa, anunciou um investimento de R$ 10 bilhões em pesquisa e desenvolvimento para os próximos seis anos. Ao todo, são seis fábricas na China, com capacidade para produzir 550 mil unidades por ano, entre carros elétricos de passeio e veículos elétricos comerciais na linha Series 3, Series 5, o EC31 e o EC35. Para o Brasil, o volume inicial estimado é de modéstia 600 unidades nesse primeiro ano, então, quer dizer, vai ser realmente poucos veículos para o Brasil e misturado em quatro modelos, né? Realmente fica menos de 200 unidades por veículo, então, cara, eu espero que a galera compre a ideia, porque realmente você falar que vai ter poucas unidades, uma empresa que está chegando agora e tudo mais, pode gerar um medo de adquirir o veículo, eu teria esse medo, né? Assumo. Então, vamos ver, né? Vamos ficar de olho aí como vai ser as vendas desses veículos aqui no Brasil. Acredito que eles vão fazer muito mais sucesso em questão do furgão, tá? Porque realmente é uma categoria aí à parte e que a galera realmente compra essa ideia, tá? Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até mais. Valeu!